E até aproveitar, assim, né, acho que em termos de torneio você participou de bastante, mas hoje você é juiz de torneio de robótica também, né? É. Como que é essa experiência agora? Tipo, agora que você é juiz, você já não é mais competidor, como que é pra você? Foi muito interessante e realmente muito estranho, porque antigamente você estava acostumado a entrar na sala do juiz e ver o juiz. Agora eu estou no outro lado. E realmente é muito interessante avaliar o trabalho do juiz, o olhar de ser o próprio juiz. E a primeira experiência como juiz foi no TBR, na Arena, e em 2019 e 2020 eu fui juiz da FLL, tanto no regional quanto no nacional. No caso, eu fui juiz de design. Então foi muito interessante eu ver essa visão de juiz de Arena e juiz de design. E realmente é muito interessante ver as equipes apresentando e ver o esforço delas também e realmente pensar que eu estava naquela posição há anos atrás. E tentar fazer o maior trabalho possível, tentar dar o máximo de dicas possíveis pra equipe, pra equipe evoluir na categoria anterior, na próxima etapa ou no ano seguinte. Sim. E eu acho que realmente é muito gratificante ver esse lado das equipes melhorarem. E eu lembro até que... Você acha que por ter participado como competidor e agora como gesto, você acaba avaliando, você vê isso tudo de maneira diferente? Consigo, consigo ver. Eu vejo que ser juiz não é um trabalho fácil, mas também é muita responsabilidade, porque a gente está realmente fazendo parte da trajetória da equipe e da trajetória daqueles jovens. E a gente tem que dar o nosso máximo e a gente dá o nosso máximo pra que seja uma experiência positiva pra eles quanto pra gente. E fazer com que eles tenham uma lembrança boa dos torneios, como por exemplo eu tive da maioria dos meus torneios. Então eu acho que isso vale mais do que qualquer coisa. Bacana, você acha que é legal e assim, você falar agora que você é juiz de torneio, é muito interessante porque querendo ou não, né, chega no limite de idade, né, assim, a fase que basicamente encerra talvez as participações por conta de idade, né, mesmo torneios aí que você já tem categorias pra ensino médio, até pra universitário, mas chega um momento que acaba, né. E aí, como é que você pode participar? Você pode virar técnico de equipe, você pode virar um mentor de uma equipe, você pode atuar ajudando no torneio, né, como juiz, como apoio, isso também, né, se a gente for ver, na verdade, as equipes de torneio, eu ia falar do TBR, né, que é o que eu mais participo em termos de organização, se for ver, a equipe direta do TBR, na verdade, é sempre uma equipe muito menor comparado a todo o apoio, o juiz, o pessoal que ajuda, tudo mais, os voluntários aí do torneio, né, então é uma maneira de você contribuir também, continuar, né, participando. levar um pouco do que vivenciou dentro do torneio, né.